Eu sou Gustavo Tubarão e eu sou repórter por um dia No conceito sertanejo Não vai prestar Do you Ai, perelecou aqui, me ajuda aqui Entrevistation of Brasil Pode entrar? Boa Senhoras e senhores, com vocês Chitos e Chororó Show you, Leonardo Então Do you know this song? This song, look Mamá no peito da cabritinha Eu gosto de mamá Teodoro and Sampaio No peito da cabritinha Eu gosto de mamá Eu gosto de mamá Eu gosto de mamá É ótimo É bom Ela é boa do Leonardo Good job Porque respeita, porque é um bom trabalho Everyone we go Pendeoso Você é uma Maria no peito da cabritinha? Sim Balançou, virou, mexeu A famous Brazilian music from Brazil A famous... Esqueci tudo Vou negando as aparências Passando as evidências Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando de você O Egitãozinho O Egitãozinho O Egitãozinho O Egitãozinho